Por onde começo a responder o Enem? O que eu preciso levar para o exame? Como fazer a redação? Sem saber o tema. Nesse vídeo, eu, Davi, vou responder as principais dúvidas sobre o Enem 2022. Tudo o que você precisa saber antes do exame. Primeiro, se você ainda não consultou o seu local de prova, basta acessar a página do participante no link que está aparecendo na tela. Além de olhar o endereço, é bacana que você pesquise como é o local para saber o tempo de trajeto e, claro, escolher aquele look mais confortável para você. O que você obrigatoriamente precisa levar no dia é caneta esferográfica transparente da cor preta, não pode ser caneta em gel, viu? O documento oficial com foto e o seu lanchinho com embalagem fechada de preferência. Ah, a garrafa de água precisa ser transparente. Evite o uso de acessórios como bonés, óculos escuros e relógios. Agora falando do exame em si, dia 13 de novembro, aconteceram as provas de linguagens, redação e ciências humanas. Já no dia 20 de novembro, aconteceram as provas de ciências da natureza e matemática. Atenção ao horário de fechamento dos portões. Não vai se atrasar, hein? Às 13 da tarde. Vocês sempre têm muitas dúvidas na hora de resolver o exame. Você começa pela redação ou pela prova de linguagens. Não existe uma ordem exata para fazer as coisas. Tem gente que prefere finalizar o texto e depois ir para as questões e assim distribuir melhor o tempo restante. Outras pessoas preferem fazer parte da redação, resolver algumas questões e depois concluir o texto para diminuir o nervosismo de que não vai dar tempo. Então, vai de cada pessoa. Em média, você tem 2 minutos e 30 segundos para resolver cada questão. Algumas dicas para otimizar o tempo e garantir mais pontos é começar pelas fáceis, ler o enunciado antes do texto, além de marcar as informações importantes e as questões que você pular para voltar depois. Agora, falando em redação, a melhor coisa que você pode fazer para garantir que vai conseguir argumentar sobre qualquer tema é ler redações nota mil anteriores, pesquisar repertórios Coringa, como fatos históricos, até porque nenhum problema começou hoje, e montar o seu modelo de redação. Isso ajuda muito. Nessa reta final, não é aconselhável uma maratona de estudos. Revise conteúdos pontuais com os nossos mapas mentais da plataforma e se concentra em chegar bem no dia. Para fechar o vídeo, eu queria responder a dúvida de milhões, que é se vale a pena fazer o Enem ou se é certeza que você não vai passar por ter estudado pouco durante o ano. O Enem tem correção TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, em que as questões têm pesos diferentes. Então, se você se garantir nas questões fáceis, vai ter uma boa pontuação. Pense nisso antes de desistir e chutar. Esse formato de correção é feito para identificar isso. O chute também tem suas estratégias, mas aí vocês podem conferir no nosso Instagram e tirar mais dúvidas por lá. Boa sorte, anenzeiros!